Fala, 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 fala Me deixa de vestido, pega a testa comigo, não deixa eu beber Meus amigos são, sua mulher que manda em você Nós não é bem assim, tem um lado bom também Ele me dá carinho, não me deixa sozinho, que faz amor como ninguém Ele aperta minha mente, mas eu não vivo sem Ele é meu emoção, eu amo de modão, não quero mais ninguém Ele aperta minha mente, mas eu não vivo sem Ele é meu emoção, eu amo de modão, não quero mais ninguém Ele é meu emoção, eu não vivo sem Me chama E todo dia eu digo que eu venho Me chamar de donada, me dá conta pra cá Sabe o que, menino? Fala, 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 fala Vem me deixar de castigo, vai pra festa comigo, não deixa eu perder Meus amigos são, sua mulher que manda em você Mas não é bem assim, nenhum lado eu vou também Ele me dá carinho, não me deixa sozinho, me faz amor como ninguém Ele aperta minha mente, mas eu não vivo sem Ele é meu amor, eu amo de novo, não quero mais ninguém Ele aperta minha mente, mas eu não vivo sem Ele é meu amor, eu amo de novo, não quero mais ninguém Me malta, mas faz bem